No seu mundo existem milhões, trilhões de porquês, não é mesmo? E nós passamos a vida procurando respostas, desvendamos algumas e descobrimos outras. E assim seguimos em frente. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para quem já acompanha o canal sabe que esse canal é um canal completamente diferente dos outros. E além de compartilhar sobre as tendências energéticas do planeta, compartilhamos muito aprendizado por aqui e quanto eu sinto que vocês estão me pedindo muito sobre um determinado assunto, eu venho aqui, crio uma série para ajudá-los. Portanto, esse canal é voltado para pessoas que estão em busca de conhecimento amplo, ajudando na expansão da consciência, na transição planetária e na ascensão. Estamos focados sim em ajudar a humanidade e a nossa Mãe Gaia, no despertar em massa. Aqui, além de compartilharmos informações, nós temos o compromisso de compartilhar soluções. E nesse momento, muitos de vocês estão passando por uma enorme desconstrução. E talvez essa desconstrução seja de saúde, financeira e até mesmo familiar. Muitos estão sofrendo. Sim, eu sei. E eu já passei por isso. O processo de despertar, gente, não é fácil para ninguém. E algumas pessoas me procuram para entender sobre os sintomas, sobre o que elas estão sentindo no seu corpo físico. E muitos perguntam o que fazer. Então, para ajudar você, eu fiz esse vídeo e ele faz parte de uma série de vídeos que eu vou compartilhar com todos vocês, sobre os primeiros passos que me ajudaram a passar por tudo isso e pode ajudar você também a recomeçar a sua nova construção. E esse é um processo onde nós damos um passo por vez, passinho por passinho, desapegando de velhas energias que não nos servem mais. E a sua fé nesse processo é muito importante. Além disso, você precisa ter foco e muita disciplina. Porque será necessário investir muita energia humana por aqui para que você realmente possa reconstruir a sua vida através de novos hábitos e um novo estilo de vida. E se você estiver preparado, continue me seguindo por aqui. E para a gente começar, a primeira informação que você precisa saber é que existem alguns recursos muito poderosos que estão dentro de você. E é como se fosse uma fórmula mágica. Eu aprendi muitos deles e foi o que deu certo comigo e é o que está dando certo para todas as pessoas que aprendem a se conectar com o seu coração, com a sua essência e com a sua alma. E lembrando, gente, que esse vídeo é apenas uma das dicas. E ela não é nem a pontinha desse imenso aprendizado. Mas ela já ajuda bastante. Então, vamos lá. O primeiro passo é aprender a trabalhar a sua respiração. E por que isso? É um ato simples e muito poderoso. Por causa da pressa, da ansiedade, do estresse, muitos de vocês bagunçam a energia do seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. E ficam emaranhados de energia descontrolada, circulando em torno do seu campo energético. E por isso, a primeira coisa é aprender a trabalhar com a sua respiração. E você pode experimentar começando com as primeiras experiências. Então, tome alguns minutos para se concentrar na sua respiração. E se você fizer isso, você verá que gestos simples podem ajudar a aumentar o seu desempenho físico, mental, emocional e espiritual. Para você ter maior resultado sobre isso, é importante tomar consciência da sua respiração. Então, pergunto a você. Às vezes você costuma se concentrar na sua respiração? Isso se chama respiração consciente. E se você já faz isso, ótimo! É uma prática suave e profunda de consciência da prática da respiração. Ela consiste em adotar uma respiração tranquila e lenta, na qual você focaliza a sua atenção. E para ajudar você a tomar consciência da sua respiração, eu vou compartilhar alguns exercícios aqui. O primeiro exercício é sentir a sua respiração. Então, convido você para fechar os olhos. Deixe fluir a sua respiração inconsciente e automática. Agora, tome um tempo e conte o número de respirações que você faz em 10 segundos. Refaça a experiência realizando uma respiração lenta e calma. Inspire profundamente por 2 a 3 segundos. E expire por 5 a 6 segundos, sentindo os movimentos da barriga da sua caixa toráxica. E o que nós estamos fazendo é conhecer a sua respiração. E é comum esquecer frequentemente que a respiração requer a participação de muitos músculos, incluindo o diafragma, um músculo localizado sob os pulmões, que pode solicitar a barriga. Assim, podemos entender melhor por que aprender a respirar através da barriga. E isso é essencial e especialmente benéfico. É um estado de calma e é a nossa barriga que aumenta na expiração, porque os pulmões são esticados para baixo. No entanto, em um estado de estresse, o diafragma fica tetanizado, impedindo que os pulmões se dirigam para baixo. E o resultado é a respiração fica toráxica e incompleta. Para saber se você respira através da barriga ou pelo tórax, vamos aplicar esse exercício. E agora que nós já sentimos a respiração, nós vamos conhecer a sua respiração. E é comum esquecer frequentemente que a respiração requer a participação de muitos músculos, incluindo o diafragma, um músculo localizado sob os pulmões e que pode solicitar a barriga. Assim, podemos entender melhor o porquê aprender a respirar através da barriga. E isso é essencial e é especialmente benéfico. Em um estado de calma, é a barriga que aumenta na expiração, porque os pulmões estão esticados para baixo. No entanto, em um estado de estresse, o diafragma fica tensionado, impedindo que os pulmões dirijam para baixo. E o resultado é que a respiração fica toráxica e incompleta. E para saber se você respira através da barriga ou pelo tórax, vamos aplicar o segundo exercício. E agora que nós já conhecemos a sua respiração, então vamos adotar uma respiração correta? E se você quiser ganhar em eficiência, aprenda como trabalhar a sua respiração durante os seus exercícios físicos, as suas meditações, entre dois exercícios ou durante o seu tempo de recuperação. E considere adotar uma respiração consciente ou abdominal, porque isso vai permitir uma melhor oxigenação muscular entre as suas séries de exercícios e até mesmo a sua conexão, o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E a sua respiração, através das meditações, ela vai abrir as células e abrir as células do seu coração para que você faça com mais facilidade essa conexão. E as células do seu corpo, do seu DNA, serão ativadas, trazendo uma sensação de bem-estar, paz e tranquilidade, porque é através da respiração que você obtém o melhor resultado, ou seja, o melhor desempenho. Buscando uma respiração abdominal, você pode inspirar mais oxigênio e exalar gás carbônico da forma correta. Então, agora vamos para o terceiro exercício? E o exercício de número três nos ajuda a adotar a respiração consciente e ventral. Então, primeiro, sente-se. E você pode se sentar no chão ou, se você preferir, você pode se acomodar numa posição confortável. Você pode usar até mesmo a posição de lótus, que é a posição de meditação, ou, se preferir, você pode tranquilamente se acomodar em um sofá. E você pode também se deitar de costas, em uma posição confortável. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Agora, coloque uma mão na sua barriga e expire pela boca, fazendo entrar um pouco a barriga. E voluntariamente, use a mão para empurrar a barriga. Depois, inspire pelo nariz, enchendo unicamente a barriga. Você sente que o ventre aumenta? Agora, sopre lentamente através da barriga. A expiração é mais lenta do que a inspiração. E é importante você repetir esse exercício três vezes seguidas. E essa prática ajuda você, além de respirar bem durante um exercício, ela ajuda também você se concentrar melhor na sua meditação. A respiração deve ser mais regular possível e sem sobressaltos. A sua expiração deve ser, em média, duas a três vezes mais longa do que a inspiração. A inspiração é nasal e a expiração é bucal. Evite ao máximo respirações duplas que permitam que o seu corpo bloqueie durante o esforço. Para aqueles que fazem exercícios físicos ou até mesmo passam por algum período de estresse, você pode, sim, usar esse exercício de respiração para ajudar a aliviar a tensão. E você pode ajudar a recuperar o seu tempo. Portanto, tome algum tempo para retomar uma respiração profunda e completa para preencher esse débito de oxigênio. E você pode usar uma sequência básica usando a inspiração por três a quatro segundos, inflando a barriga e expirando por cinco a seis segundos quando fazemos entrar a barriga. E para irmos mais longe no trabalho de respiração consciente, nós podemos seguir algumas técnicas e existem muitas técnicas ensinadas através de práticas de exercícios físicos, como a yoga, como respirações pranas e pranayamas, enfim. Aumentar a sua capacidade respiratória é treinar regularmente e isso permite melhorar a sua respiração. Todo mundo aprende a melhorar, a controlar a sua frequência respiratória e energética e diminuí-la ao longo das práticas, não é mesmo? E os exercícios suaves que são usados na yoga, no tai chi, king gong e técnicas de relaxamento, elas agem sobre o bem-estar e aumentam a capacidade de recuperação do seu corpo físico, mental e emocional. E eles permitem, sobretudo, que você progrida em termos cardiovasculares e é importante você desenvolver a sua própria técnica, aprender a gerir a sua respiração. E algumas pessoas contornam situações estressantes com a técnica de respiração, porque elas possuem, assim, as ferramentas certas para acalmar as suas mentes e desenvolver a sua força mental. E até mesmo isso pode ser feito na sua vida cotidiana. E quando falamos sobre meditações, a prática da meditação, existem várias técnicas de acordo com o resultado que você quer chegar. E isso é desenvolvendo passinho por passinho, como eu falei anteriormente. Tudo isso faz parte de um processo. Faz parte de um processo de autoconhecimento, autodescobrimento profundo, enfim. E se você quiser chegar lá, você pode. Todos nós podemos. E agora, gente, eu quero deixar uma dica aqui para vocês, para aqueles que querem entender um pouco melhor sobre alguns dos sintomas do despertar. E eu vou deixar um link do vídeo dos 21 sintomas do despertar para que você tenha conhecimento sobre o que está acontecendo com você, né? Até mesmo no que você está sentindo no seu corpo físico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão por assistir a esse vídeo. E se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho, na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Continue acompanhando essa série de vídeos que eu preparei com muito cuidado, muita dedicação e muito amor, especialmente para vocês que estão iniciando as suas práticas e até mesmo aqueles que querem desenvolver cada vez mais. Queridos, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos. E lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo, porque é muito importante para o desenvolvimento do canal. É importante também que vocês deixem o seu comentário, contribuindo com o que vocês aprenderam aqui. E até mesmo, se você quiser, fique à vontade em dar a sua sugestão. Gratidão do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê.